Atrás de nós, há uma terra morta. E à nossa frente, a promessa de um novo lar. Por seis gerações, nossa nave segue em direção ao sistema Epsilon Eridone, nossa futura casa. Por seis gerações, tudo estava normal. Por seis gerações, nas profundezas gélidas do espaço, nascemos e morremos. Isso tudo enquanto trabalhávamos para manter a nave funcionando. Nós nunca veremos o futuro lar da humanidade. Mas isso é um presente para as futuras gerações. Ou deveria. Mas as coisas podem dar muito errado. Nós fomos enganados. Em Gen 7, você irá assumir o papel de um dos comandantes da desafortunada sétima geração. Vivendo narrativas surpreendentes em um jogo que irá render novas experiências a cada partida. O que você ama. O que você odeia. E o mais importante. Do que você tem medo. Não vai sobrar ninguém.